Salai, como você está fisicamente para o duelo contra o Brasil de pelotas? Primeiramente, boa tarde. Estou muito motivado, bem fisicamente, como eu falei com o Buki, estava conversando até com ele antes do treino ali, sobre essa questão. Graças a Deus, essa parada aí deu um período a mais para eu melhorar esse meu desempenho que eu precisava. Antes da lesão, eu acho que eu estava um pouco abaixo, mas esse período aí que eu tive no DM, eu consegui recuperar bem a parte física e a muscular também. Como foi esse período seu longe dos gramados aí? Parece que foi a primeira lesão sua na carreira. Como você se sentiu? Como foi esse período? Como foi essa recuperação toda? É ruim para o atleta, ainda mais eu que estava vindo, entre aspas, jogando. Estava indo bem, estava conseguindo desenvolver bem o meu futebol e a lesão atrapalha muito, tanto na parte física, quanto na parte mental, quanto na parte de confiança do jogador. Então, eu acho que atrapalha muito, é muito ruim para o jogador. Eu acho que é uma coisa que atrapalha, acho muito. Eu acho que essa foi a sensação. Tenho a sensação de que atrapalhou muito o meu andar aí na competição. Será que o Botafogo nas oito primeiras rodadas, 16 pontos, vice-líder, muita gente nem esperava isso. E agora a sequência do Botafogo, dois jogos em casa, muitos jogos na sequência também. Como vai ser essa retomada? O que vocês esperam? O que vocês estão conversando entre vocês dentro do elenco? É o que a gente estava falando, manter o mesmo foco que a gente começou. A gente sabia que muita gente desconfiava da gente no começo do campeonato, mas a gente não deixou isso avalar. Então, acho que a gente foi até o final, até fechado ali a gente, pôs uma meta e graças a Deus conseguimos. Muitos jogos fora, eu acho que isso, para qualquer clube, é ruim, entre aspas, porque jogar com a torcida eu acho que é mais favorável para a vitória. Mas a gente conseguiu bem tirar muitos pontos aí que a gente nem imaginava tirar. Mas é isso, o Botafogo, a gente criou uma identidade. Acho que fora, a gente é o vilão fora de casa, e dentro de casa a gente tem que ir, não pode ter tropeços, acho que dentro de casa a gente tem que mandar no jogo. O objetivo do Botafogo na Série B, hoje o Marlon estava falando na entrevista, soma 45 pontos que serão os primeiros pontos. Muitos pontos aí que a gente nem imaginava tirar. Mas é isso, o Botafogo, a gente criou uma identidade. Acho que fora, a gente é o vilão fora de casa, né? E dentro de casa a gente tem que ir, não pode ter tropeços. Acho que dentro de casa a gente tem que mandar no jogo. O objetivo do Botafogo na Série B, hoje o Marlon estava falando na entrevista, soma 45 pontos que serão o primeiro grande objetivo para escapar do baixamento e depois brigar pelo acesso. O Botafogo já pode almejar esse acesso também. É assim que vocês trabalham? Sim, claro, a gente tem que pensar grande, né? Eu acho que independente se o clube é o Botafogo, se o clube é um esporte, tem que pensar grande. Eu acho que a gente está num momento bom, acho que é manter o pezinho no chão e continuar o mesmo campeonato que a gente só tem a crescer. A gente só tem a crescer e buscar lá em cima na tabela. E a importância da torcida nesse jogo contra o Brasil de Pelotas? Porque o Brasil de Pelotas é um time que já está acostumado a jogar a Série B, faz uns anos para a Série B. A importância da torcida nesse jogo específico? Eu acho que é muito importante. É isso que eu falei aqui na pergunta anterior. Jogar dentro de casa com a torcida é muito favorável para o time. Eu acho que é muito bom para o time. Então, a torcida é essencial para a gente. É o 12º jogador, né? Que eu falo. Então, eu acho que isso ajuda muito e vai ser muito bom para a gente se tiver.